A novidade da New Holland nessa Expo Inter é específica para a cultura do arroz. Carlos, conta pra gente o que essa colheitadeira tem de diferente, qual que é a novidade dela? Então, a gente está lançando aqui na Expo Inter 2018 a nossa nova TC5090 arrozeira. Ela é uma máquina especificamente desenvolvida para o arroz, foi projetada especificamente para a cultura do arroz. É a única especialista nesse segmento. Ela é uma máquina híbrida que trabalha com sistema de debulha por cilindro e sistema de separação para o rotor. Então, ela tem todas as características perfeitas para trabalhar especificamente na cultura do arroz. Qual que é a vantagem de uma máquina híbrida nessa cultura? A máquina híbrida, ela leva as vantagens dos dois sistemas. Ela leva a vantagem do sistema de debulha por cilindro, que é um sistema mais robusto. Ele é menos afetado por variações no campo, então ele consegue manter a performance, mesmo em baixas, médias ou altas velocidades, ele consegue manter a performance em qualquer condição. E alia junto a isso a capacidade de separação oferecida pelo sistema de duplo rotor, que aplica uma maior força centrífuga na palha e realiza um processo de separação de grão e palha mais eficiente. E é também uma máquina mais leve do que as que já existem no mercado, né? Exatamente. O peso da máquina e a largura dela é uma vantagem muito grande, principalmente nos produtores de arroz que trabalham com vários talhões menores, com áreas menores, tem que transportar essa máquina muito entre áreas. Facilita muito não só o transporte dela, como também a parte de operação no campo. O arroz é plantado e colhido em áreas alagadas, então a máquina mais leve ajuda a diminuir a compactação do solo e a própria movimentação da máquina dentro do campo. E como é que fica a questão de economia, né? Que o produtor sempre pensa nisso. Isso, com certeza. Essa máquina já vem com o motor eletrônico, né? Tier 3, que a gente fala, seguindo as normas e regulações de emissão de gases. É o motor mais econômico comparado às outras máquinas que a gente tem aí na concorrência. É uma máquina realmente muito econômica, até também em função dessa questão do peso, que a gente havia comentado. Então ela é hoje uma das máquinas mais econômicas, sem deixar de entregar a produtividade que a gente já está acostumado a ver em uma terceira. Obrigada. Obrigado. Eu sou Elisa Malicheski, da 41ª Expo Inter, para o portal AgroLink.